Quando eu falo então do despejo de locatário urbano em 15 dias com liminar, isso existe, é real, e nós temos aí poucas situações. O que vai tratar desse assunto é a lei do inquilinato 8.245 de 91, artigo 59, tá? São poucas situações, ao meu ver são poucas, são nove, tem gente que acha que é muitas, mas não são. A primeira situação que vai ocorrer o despejo, pode ocorrer, não que vai ocorrer em 15 dias, quando já foi feito um acordo para desocupação do imóvel, e foi dado pelo menos seis meses para locatário e inquilino sair. Então é uma situação que foi feita um acordo, já existiu um processo de despejo, e foi feito um acordo. Nesse acordo, existe aí um lapso temporal para o inquilino sair, ele não sai. Então eu posso fazer ação de despejo para desocupação, pedindo a liminar de 15 dias, provavelmente, dependendo do judiciário, deixar, deixando claro aqui que em época de pandemia, provavelmente você não vai conseguir isso, né? Em época de Covid-19, coronavírus, porque nós temos a lei Covid, apesar de não suspender mais os despejos, ser omissa em muitas situações, muitos juízes ainda continuam aplicando isso. Mas em regra geral, pelo menos na legislação, nós temos esse fundamento, tá? Claro que tem teses de defesa para isso sim. Segunda situação é quando o imóvel foi alugado pelo patrão, ao empregado, em razão do trabalho, e extinto o contrato de trabalho. Então perdeu o emprego, se não sai por vontade própria, acontece aí a ação de despejo. Também uma situação importante. A terceira situação muito conhecida é no caso do imóvel por temporada. Então eu alugo o imóvel por temporada, você aluga o imóvel por temporada e o sujeito não sai. Fala assim, eu adorei a praia, não vou sair daqui da praia, por exemplo, né? Você pode fazer uma ação de despejo também, e caberia esse pedido de 15 dias, de eliminar a desocupação em 15 dias, tá? Quarta situação é em caso da morte do inquilino, locatário, não deixando ele nenhum sucessor, quando na casa residir pessoas não autorizadas por lei. Sublocatários irregulares, né? Então isso se ocorrer de fato, também cabe ação de despejo com pedido de eliminar de 15 dias. Veja que não é, eliminar não é sempre 15 dias. São algumas situações que eu posso pedir, e provavelmente eu tenho a oportunidade de ter essa situação definida, tá? Quinta situação, quando no imóvel houver um sublocatário, ou seja, uma terceira pessoa que alugou o imóvel do inquilino, locatário, e encerrado esse contrato com o inquilino, o sublocatário permanecer no imóvel. Também é mais uma situação, tá? Uma situação importante. Sexta situação, presente a necessidade de reparação urgente do imóvel, determinada para o Poder Judiciário, risco de desabamento, risco de morte, risco de vida, cabe também o pedido através da Lei 12.112, de 2009. É uma lei nova, que alterou pouca coisa da lei antiga, da Lei 8.225, que continua em vigência, mas também seria a sexta situação que nós podemos pedir o despejo em até 15 dias. Sétima situação, hein? Quando por algum motivo a garantia do contrato fiador, calção, seguro, fijo de sória, ou outra, né? Foi perdida. E na notificação do locatário, o inquilino apresentar nova garantia em 30 dias. Então, eu também, se este não apresentou, eu posso pedir o despejo também com um pedido de 15 dias, lembrando também o acréscimo da Lei 12.112, de 2019, tá? 2019? Não, 2009, tá? Só a gente ficando o ano direitinho. Oitava situação, então. No caso de imóvel não residencial, ou seja, imóvel comercial, industrial, empresarial, shopping center, cabe eliminar também a ação de despejo, que será proposta em 30 dias do término, ou 30 dias após o término da notificação. Cuidado que o shopping center nós tivemos uma alteração jurisprudencial, então nós temos uma discussão muito grande sobre o assunto. Mas em regra, imóvel não residencial, ou comercial, também pode ser aplicada essa regra, tá? E por fim, a falta de pagamento, né? Não é qualquer falta de pagamento, que gera o direito de usar, eliminar, com fundamento a desocupação de 15 dias. Para gerar o direito a usufruir desse pedido, e talvez ter a oportunidade de conseguir o deferimento, tem que ocorrer um contrato onde não pode ter nenhuma das garantias do artigo 37. Calção, fiança, seguro, ou seja, é um contrato sem garantia. É aí que é a grande vantagem do contrato de locação sem garantia. Essa é a grande vantagem. Se você perguntar pra mim, professor Júlio, qual que é a vantagem do contrato de locação sem garantia? É justamente isso. Você poder utilizar, em regra, o fundamento do despejo em 15 dias. Se vai conseguir ou não, depende da situação concreta, depende do entendimento do judiciário local, tá? Mas é um fundamento.